Muito obrigado, estarei de volta aqui daqui a alguns meses com o projeto Orquestrando São Paulo e tenho certeza que Monte Alegre do Sul vai dar muito orgulho para São Paulo e para o Brasil. Então, para encerrar, vou tocar uma peça que foi de maior importância na minha vida depois da 19ª operação que os médicos falaram que nunca mais eu poderia tocar profissionalmente é a missão e cine-paradiso de Morlicone. Amém. 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 O que é isso? Obrigada.